Música Pô, pegou na mangueira de ponto chute Paz, nesse momento olha, mais uma viatura entrando Viatura da PM entrando pra fazer Olha ali Wilson, olha lá, olha lá, uma pessoa, uma vítima ali, olha Tem um policial caído ali na frente Algumas queimaduras no braço A informação de que o carro da PM tinha sido abatido Viemos aqui pro Sampaio, nessa rua, no campo do Sampaio Do resgate, como nós estamos vendo agora Duas pessoas foram resgatadas com ferimentos leves A aeronave pegou fogo ainda no ar O piloto tentou fazer um pouso de emergência Mas o helicóptero explodiu ao... Um tiroteiro intenso no Morro dos Macacos Viaturas chegavam a todo momento para dar reforço aos policiais O carro blindado da PM subiu o morro Em um dos acessos à favela, na rua Visconde de Santo Isabel O trânsito ficou interditado Pneus queimavam no meio da via Um freio de pimenta para dispersar um princípio de tumulto Segundo a polícia, até o começo da... Na Vila Olímpica do Sampaio... Ali na região da favela do Jacarezinho Do lado direito do rio a gente vê a aglomeração de algumas pessoas A polícia militar já chegou ao local Mas ainda não temos informações sobre feridos Confrontos na zona norte do rio Nós vemos imagens aí ao vivo do Globocop Pelo menos três ônibus foram incendiados na região Você vê aí a avenida Dom Helder Câmara Uma das mais importantes da região A rua está bloqueada Só neste local que fica perto da favela do sobrevoo Morro dos Macacos A polícia cerca a região e faz várias operações Para evitar novos confrontos O helicóptero da polícia civil também sobrevoo o local A situação já está mais tranquila neste momento